Agora 9h20, estamos de volta com o Jornal Gente, abrindo espaço para a Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental e sempre de olho no que acontece no Congresso Nacional. E hoje, a Samanta vai falar conosco sobre o marco do saneamento básico no Brasil. Até porque, Samanta, é bom a gente lembrar, não é? Existe um prazo colocado por essa lei e com consequências, se esse prazo não for cumprido, e é logo aí, 2033, para que 99% da população brasileira tem acesso a água tratada e 90% da população tem acesso a esgoto. Esgoto é o maior problema. Hoje, a gente está muito longe disso. O que está sendo discutido no Congresso Nacional? Qual é o panorama que você traça para a gente? Bom dia. Bom dia, Thais. É gravíssima a situação do Brasil, né? Beira aí a comparação com países subdesenvolvidos aos nossos índices de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto. E nessa lei, no marco temporal do saneamento, que foi aprovada lá em 2007, trouxe esse prazo, como você bem colocou, e parece que as coisas iam se organizar ali, porque, inclusive, abriu espaço para que tivesse participação de iniciativa privada nessas iniciativas de, tanto de coleta quanto de tratamento de esgoto, de distribuição de água e de coleta e tratamento de resíduos. Isso pode ser uma atividade lucrativa para iniciativa privada, e nas parcerias público-privada se esperava que a gente conseguisse melhorar nossos índices. Mas a gente viu que teve muita interferência política nisso, não foi facilitada como deveria ser essa inserção da iniciativa privada nessas iniciativas. Pelo contrário, teve alargamento de prazos e etc. E, no ano passado, teve um decreto destinando 120 milhões de reais para essa proposta, 120 bilhões de reais. O que a gente precisa olhar aqui agora? Desse prazo que foi dado, até 2033, como você bem falou, Thaís, para que tivéssemos universalização de acesso à água. Gente, toda vida que a gente entra no chuveiro, que a gente abre a torneira para cozinhar, a gente acaba não pensando nisso. Mas os índices que foram revelados, e aí ontem teve uma reunião de acompanhamento, porque a lei também prevê o acompanhamento para que a gente chegue a esse número, nós temos que, nas cidades, pelo menos, 84% das pessoas têm acesso à água tratada. Mas aí você pensa que, ao contrário, tem mais de 10% de uma população de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil, e aí a gente está falando de muita gente que não consegue abrir a torneira, que não consegue ir ao banheiro, nem para ter a água ou acesso a essa água tratada. Ela vai buscar água em algum lugar para beber. Então, é muito triste isso. Quando a gente fala de esgoto, fica péssimo, né? Nós temos a coleta atinge pouco mais da metade. Coleta. Não estamos falando de tratamento. O número que trouxeram ontem foi de 58% de acesso da população à coleta de esgoto. Só que, muitas vezes, as cidades, os municípios coletam, têm a rede de coleta, mas não têm estação de tratamento. Joga isso a in natura nos rios ou no mar, causando muitas doenças. Problemas aí que a gente tem básicos, né? De gente, de criança que morre por diarreia, por desidratação. E a gente falando em surto de dengue, quanto mais a gente vê que, de repente, essa coleta é ineficiente, o mosquito da dengue dá em água limpa. Mas se não tem coleta de esgoto e não tem tratamento de esgoto, não tem drenagem, porque os sistemas de drenagem sempre fazem parte disso. E se não tem drenagem, a água fica empoçada. Então, a gente tem a saúde, a falta de saúde da ausência de tratamento do esgoto e também da ausência dos sistemas de drenagem que acabam aumentando o surto de dengue. A parte de resíduos que também é aí um componente do saneamento, né? Que é acesso à água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e tratamento de resíduos. No Brasil, a gente chegou de coleta domiciliar a um número bom, 98% de coleta domiciliar, mais 15% disso ainda vai para lixões. Então, os números estão muito ruins. O presidente dedicou esses 120 bilhões aí para tentar chegar nesses números de universalização, mas o número que veio ontem nesse relatório, Thais, necessário é de 890 bilhões. Então, se a gente tem 120 bilhões disponíveis pelo governo, para chegar em 890 bilhões que seriam necessários para a universalização que a gente espera, está muito longe, precisa facilitar a chegada da iniciativa privada nisso. A gente precisa entender que o Estado não deu conta. Nós temos aí mais de 520 anos, o Estado não deu conta. A gente precisa começar a pensar, embora esse governo não seja muito adepto a isso, em, sim, intervenção de iniciativa privada para que a gente consiga melhorar esses números. E vou deixar vocês falarem, mas quando a gente vê isso regionalmente é muito mais gritante, né? Sudeste, por exemplo, tem um índice que se aproxima aí de 70, 80% e quando vai para o Norte, às vezes, a gente tem menos de 20% de coleta e tratamento de esgoto. É lamentável o Estado do Brasil. Idade média, né, Samanta, como diria o nosso sábio, o João Mirbetin? Exatamente, idade média. Samanta, a situação só piora, né? Porque, assim, por razões até ideológicas, por vingança pessoal, por uma série de fatores, até por ignorância também, a equipe econômica tem perseguindo, aumentando de maneira desenfreada impostos e criando taxações em cima de taxações, etc. Tudo para punir quem produz no país, né? E agora, como a estupidez não tem limites, né, tem uma decisão recente que é espantosa. Você está falando aí da necessidade de aporte, de investimento de dinheiro privado na infraestrutura, que é basicamente isso, né? Porque, afinal de contas, o marco de saneamento diz respeito a uma área importantíssima da infraestrutura do país. E o Brasil, e o governo, acaba de taxar investimentos em infraestrutura, investimentos privados em infraestrutura. Ou seja, não vem que não tem, né? Ou seja, o governo deixa muito claro que não tem o menor, a menor intenção de superar esse déficit, ou a necessidade desses 800 e tantos bilhões de reais, punindo o cidadão ou a empresa, ou, sei lá, o fundo, o fundo de investimento que queira investir em debêntures, por exemplo, de infraestrutura. Porque o que antes era, os ganhos do investimento eram isentos de imposto de renda, agora são taxados. Ou seja, desestimula o investimento em infraestrutura. Você percebe isso, essa má vontade do governo em relação a investimento privado? Eu percebo aqui na discussão que a gente está tendo sobre desoneração da folha, onde ficou muito claro a vontade, o desejo da população de não onerar a folha naquelas atividades que mais geram emprego e renda, e que o governo bate de frente. Então, a gente teve essa discussão com o governo vetando a desoneração, o Congresso derrubando isso, o presidente se negou a promulgar a lei, o Congresso promulgou a lei e aí, no apagar das luzes, o governo veio com uma medida provisória. Então, a gente percebe uma sede de arrecadação irracional do ponto de vista de não ter estratégia para fazer com que o Brasil progrida. Se você mata a galinha dos ovos de ouro, não tem mais ovos sendo botados. Então, a gente está, infelizmente, Cláudio, eu vejo uma desconexão entre quem pensa a economia do país, quem pensa o desenvolvimento e quem quer fazer esse avanço. Quando a gente fala em infraestrutura, o Brasil podia ganhar muito se o Brasil conseguisse melhorar a sua logística, melhorar a armazenagem dos produtos que produz, melhorar a infraestrutura turística. A gente sai do país, a gente vê o pessoal endeusando coisas que no Brasil tem muito mais bonitas. Só que a gente não tem um hotel, a gente não tem uma estrada, a gente não tem um restaurante nesses locais que não pode, porque o meio ambiente não deixa, porque o empresário é muito taxado, porque não tem infraestrutura pública para dar suporte a esses investimentos. E a gente, em 2024, nós pensamos que isso podia se modernizar, mas é o que você falou, parece que a gente está andando para trás, dá um passo para frente e dois para trás. Quando eu falo de saneamento básico, é muito triste, porque a gente vê o sujeito dentro da sua casa, no computador ou no celular, brigando pelo desmatamento da Amazônia, e quando ele dá a descarga, o resíduo está indo ali para o rio da frente da casa dele e ele não vê, então a gente não tem nem a educação. E aí vou emendar aí o que foi esse plano que pretendia virar o Plano Nacional de Educação, onde não tinha nenhuma base educacional para a pessoa ter senso crítico e entender o que está acontecendo no seu país. Então, como cidadã, eu estou realmente preocupada. Samanta Pineda, advogada, que está conosco sempre aqui no Jornal Gente para falar sobre as questões ligadas ao meio ambiente. Samanta, foi um prazer, hein? Bom fim de semana, até a próxima. Obrigada, um grande beijo para vocês. Pedro, tchau, Sônia, um beijo. Tchau, 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 Tchau. Tchau.